Abertura Quando estava ali na frente do gol Centro avante Ali a área dele Ali a área do Bobô E ali Bobô está metendo para fazer o gol 47 minutos Bobô é o nome do gol O Grimm agora consegue a vitória Que tinha que ser, está sendo muito antes Demorou, demorou para acontecer Mas Bobô, o centro avante Que Rogério botou para ganhar o jogo Está ganhando mesmo o Grimm 2 a 1